Música A experiência de voar com o Diamond é uma experiência única, é uma aeronave surpreendente. A aeronave versátil, aeronave rápida, sobe muito bem. É uma aeronave muito boa, custo-benefício espetacular, avião do futuro. É confortável, é espaçoso, é silencioso. Mídio de ruído excelente, o grau de potência e performance, achei fantástico. É uma aeronave que tem um custo-benefício muito grande por questão de economia de combustível e questão de manutenção. Uma dois motores 180 turbo, com consumo de 13 galões por hora, os dois motores. Uma aeronave que pode operar em qualquer circunstância. O modo operacional da aeronave muito prático, objetivo. A aeronave excelente. A tecnologia embarcada é 100%, né? O sistema de FADEC e a aeronave bastante dócil para voar. Economia excelente, né? Acho que é um fator fundamental dele. Ágil no pouso, avião que você consegue operar em pistas mais curtas. Trem de pouso super robusto, muito robusto. Trem de pouso espetacular. Ela permite pouso em qualquer tipo de terreno. É o avião do momento, é a revolução do século, acho, em matéria de aviação. Leva sete pessoas, piloto mais seis. É um avião muito seguro, superou muito a minha expectativa. Então não estola, você tenta estolar o avião, o avião não estola. Vem de muita segurança, é uma aeronave muito prazerosa para voar. O acabamento primoroso, estofamento de cor, variável a cor. É na área pecuária e executiva também. Nova página da aviação. Uma aeronave extremamente dócil, muito leve. Fica meio impressionado com a potência do motor. 180 HP, fazer o que ele faz. A aeronave se comporta extremamente segura. Você percebe que não falta potência. É a primeira impressão que tem que é um motor muito pequeno. E, no entanto, o motor sobrou. Sobrou potência. Fiquei surpreso com o silêncio do avião, com a economia que o avião tem em relação ao combustível. Com o voo em si, foi perfeito. O voo foi maravilhoso. O avião sem tendência, sem vibração, sem nada. Correu a pista tranquilo. Um avião que acredito que vai fazer época, vai fazer história.